Eu começo, vocês continuam, tá? E eu só tenho o Zé, pra consular As tardes de domingo, que eu passo a sofrer Sonhando em ter, um carro convencível, pra você me querer Quantas noites, em claro, eu passei Tentando te esquecer Tô cortando a cabeça, hein? Quando à noite eu consigo dormir Meu sonho é com você A me dizer Pra não ter ilusões Que entre nós não pode ser E é mesmo assim Nem mesmo no meu sonho Eu posso ter você pra mim Eu tentei Naquela festa Você fugiu de mim Eu pensei A vida não presta Ela não gosta de mim Eu pensei A vida não presta Ela não gosta de mim 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 Ela não gosta de mim